Vamos agora conferir a previsão do tempo para Maringá e região segundo o CIVEPAR. A chuva não deve aparecer esta semana na cidade de Maringá. Hoje a máxima pode chegar aos 27 graus com algumas nuvens no céu. Amanhã não será diferente. A variação de temperatura será de 16 e 27 graus. Sexta-feira ainda tem probabilidade de chuva e um pouco mais quente. Mínima de 17 e máxima de 28. Em Guaira e Apucarana pode ter algumas nuvens no céu na quinta-feira, mas não tem previsão de chuva. A máxima não passa dos 24 graus nas duas cidades. Já em Londrina o tempo pode ser nublado, com variação de temperatura entre 13 e 26 graus. Apesar das nuvens, não vai chover. Em Paranavaí ou Moarama amanhã não será diferente. As temperaturas não passam dos 27 graus nas cidades e também não tem chuva. Em Campo Mourão, clima mais fresco na manhã de quinta-feira, com mínima de 14 graus e máxima de 25, sem chance de chover.